A vida é muito boa, é um prazer, né? A vida realmente é tudo, né? Vida com abundância, é não é? E a abundância está aí, é a paz, é a alegria, a gente precisa ter alegria na vida, não é? A vida... o que é a vida? A vida é a existência de todo o universo, inclusive nós. Eu acho que essa nossa vida mortal não é nossa vida real, né? A vida é boa, pra quem sabe viver, né?